O dia nasce no distrito de Boane. Estamos num dos distritos mais produtivos da província de Maputo. Neste bairro de expansão, a pequena Lídia e outros meninos divertem-se jogando a bola. Ela é ativa, alegre, amiga e companheira. A Lídia é uma menina aparentemente normal. Entretanto, por trás desse sorriso, esconde-se um problema que carrega desde os primeiros meses de vida. A Lídia é uma menina aparentemente normal. A nutrição básica é um direito que existe. Todos os cidadãos, a desnutrição crónica é um problema de saúde pública em Moçambique. Se os níveis fossem mais baixos, o país pouparia 62 bilhões de meticais em custos de saúde. Teria uma população bem mais produtiva. O período da gravidez e os primeiros dois anos de vida são cruciais para a saúde da criança. Investir maior atenção na nutrição da mãe grávida e do bebê pode mudar uma geração. Boa noite. Bem-vindos ao Grande Plano. Tivemos acesso ao cartão de saúde da pequena Lídia. No registro, a área escurecida ilustra os padrões normais de peso de uma criança até os cinco anos de idade. O gráfico, registrado por um técnico de saúde, mostra que a menina nasceu abaixo do peso. Recuperou a massa, mas ao quarto mês voltou a perder peso, até estar abaixo dos padrões normais. O cartão mostra ainda que mesmo muito abaixo do peso, ela parou de frequentar o hospital para as consultas de controlo. Aos sete anos de idade, ela tem 1,08 metros de altura e 17 quilogramas. De acordo com este livro de referência do Ministério da Saúde para o Crescimento de Crianças e Adolescentes, com estes dados, ela sofre de desnutrição crônica moderada. A desnutrição crônica manifesta-se pela falha de crescimento nos primeiros anos de vida. Em Moçambique, é responsável por quase 30% das mortes em crianças menores de cinco anos. Mas este é um problema aparentemente invisível. Porque ela parece saudável, mas não está muito saudável, porque ela não tem o crescimento no seu todo, ela não fica tão alta como ela poderia ficar. Ela tem impacto no desenvolvimento cognitivo, no mental da criança também. E no futuro, ela também, ou ele, também poderá ser mais predisposta a problemas crônicos de saúde. O gráfico na imagem mostra que de 2003 a 2011, a desnutrição crônica em Moçambique reduziu em 5%, mas nos últimos cinco anos, manteve-se estagnada. Uma prevalência de 43% significa que quase metade das crianças dos 0 aos 5 anos é desnutrida. A elevada incidência representa um problema sério de saúde pública, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde. Neste momento, estamos com 43%. Isto quer dizer, uma em cada duas crianças tem desnutrição crônica. Isto já é um problema de saúde pública. Segundo a OMS, acima de 20% de casos de desnutrição crônica considera-se um problema de saúde pública. A nível global, 186 milhões de crianças sofrem de desnutrição crônica. O mapa mostra a distribuição da doença pelo mundo. Moçambique está pintado de vermelho e a semelhança de outros países africanos, asiáticos e americanos tem uma das piores taxas, acima de 40%. Temos os níveis mais elevados do mundo e o nono mais elevado em África. Os mais afetados são geralmente países em desenvolvimento, onde a população tem dificuldade de acesso a alimentos ou uma alimentação inadequada, bem como problemas de aceder a serviços de saúde e de saneamento. A família de Lídia tem 10 membros, mas ninguém tem um emprego formal para garantir comida à mesa. O acesso à alimentação é um grande desafio. Essa dependência faz com que a pequena Lídia e seus irmãos passem apenas uma ou duas refeições por dia. É mais um dia de aulas. Na turma da primeira classe, da escola primária completa de Maúbo, quilômetro 14, a jornada começa com pequenos exercícios para a socialização das crianças. De forma tímida, a pequena Lídia também aprende e diverte-se com os colegas. Hoje, as crianças aprendem as vogais, elementos básicos para a leitura. Na hora de exercitar, ela tem dificuldades. Ângelo Assani é professor da Lídia nesta turma da primeira classe e descreve o comportamento da menina. Como é que é a Lídia dentro da sala de aulas junto com outros colegas? A Lídia é uma criança muito tímida, uma criança que dificilmente pega a matéria devido à situação em que ela se encontra de desnutrição crônica. Ela, na verdade, é muito tímida. Ela, quando está fora, é diferente do que quando está dentro da sala. Porque dentro da sala, com o ambiente de todos os colegas, fica um pouco difícil para ela, para se enterrar no assunto em que se trata dentro da sala. Partilha que em casos de crianças com dificuldade para aprender, o professor deve ser paciente e dar atenção aos alunos com dificuldade. Essas crianças precisam de uma atenção mesmo, atenção severa. Porque se não der atenção, a criança pode estar aí de qualquer maneira e não pegar nada daquilo que é a matéria que está se tratando. Na escola, com mais de 500 alunos, mais de 100 sofrem de desnutrição. O diretor da escola fala de uma cadeia de fatores que enfraquecem o desempenho dos alunos. Veja só nesta zona onde estamos. As crianças percorrem 2 a 3 quilômetros. Uma criança da primeira, 2, 3 quilômetros para ver estudar. Imagina, talvez ficou em casa, dormiu, acordou, não teve jantar. Acordou logo de manhã, não apanhou nada para comer. E percorrer esses 2, 3 quilômetros por aqui, para vir estudar. Quando chega a sala, o desempenho, como é que tem sido? O desempenho é ser fraco automaticamente, não tem como. Não existe um tempo de comer, também tem que perceber. Elda Famba é nutricionista. Representa o Ministério da Saúde. Explica que o déficit de nutrientes no organismo faz com que o cérebro da criança não desenvolva. Daí as dificuldades para aprender. A criança tem necessidades nutricionais muito elevadas, porque ela está em fase de crescimento, está em fase de formação. Se houver nutrientes suficientes para garantir o crescimento, o funcionamento dos órgãos e manutenção dos sinais vitais, tudo bem, a energia é distribuída para todos os órgãos funcionais do organismo. Mas, se a energia que nós estamos a fornecer não é suficiente para o funcionamento de todo o organismo, o organismo prioriza certos órgãos. Em relação ao cérebro, acontece a mesma coisa? Em relação ao cérebro, acontece a mesma coisa. O cérebro, diferente dos outros animais, o cérebro nos outros animais já nasce formado. Tanto que o cavalo, o vitelo, quando nasce, no mesmo dia está a andar. Ao passo que o organismo humano ainda precisa de mais de dois anos para conseguir ficar de pé. Então, o cérebro ainda está em formação. E se nós temos energia deficiente nesta fase de vida, o cérebro também fica meio que atrofiado. Esta imagem mostra o tamanho de um cérebro normal e o tamanho de um cérebro de uma criança desnutrida. A avaliação do setor de saúde conclui que uma criança desnutrida tem Atraso no desenvolvimento motor Atraso no desenvolvimento auditivo e na linguagem Atraso no comportamento social Deficiência na aprendizagem E nível intelectual inferior quando comparado a outras crianças, mesmo após a correção da desnutrição. A pessoa talvez não seja tão produtiva, tão capaz economicamente como ela poderia ser Se ela tivesse sido com a nutrição adequada e não acarretada por essa desnutrição crônica Não menos capaz mentalmente e fisicamente Que há impacto na capacidade física e mental da pessoa a longo prazo De acordo com os resultados de um estudo recente do governo Todos os anos, Moçambique poderia economizar elevadas somas Gastas anualmente em saúde, perdas de produtividade e desistências educacionais Se a desnutrição fosse erradicada Quanto é que o país perde por causa desta percentagem alta de população ou crianças desnutridas? Estamos finalizando este estudo, mas eu posso só adiantar que o país poderia salvar, economizar 62 bilhões de meticais Em termos de custos de saúde, custos de produtividade e custos na educação Por exemplo, desistência das crianças, as crianças não continuam indo para a escola Há dois meses, a escola da pequena Lídia beneficia de um programa de alimentação escolar Esta é uma das saídas encontradas para reduzir o índice de alunos Que desistem de frequentar a escola por causa da fome Ao meio-dia, após as aulas, ela e outros colegas recebem esta refeição Composta por arroz e outros cereais A causa do combate à fome sensibilizou estas mulheres São membros da comunidade, incluindo encarregadas de educação de alguns alunos Que juntaram-se à iniciativa O diretor da escola explica que ter acesso à alimentação faz toda a diferença Este pacote aqui é para duas crianças Este pacote tem quase todos os alimentos, tanto energéticos, assim como protetores Em quase 60 dias de implementação, a iniciativa já trouxe resultados Segundo os dados do peso que foi feito na semana passada Estas crianças já estão aumentando o peso Estão também em boa situação em termos de escolaridade Sabido que estas crianças não viram à escola no tempo Viram uma semana, outra vez uma semana, uma ou duas vezes As escolas das zonas plurais são alguns pontos onde é possível sentir o impacto da desnutrição crônica no campo As estatísticas mostram que 46% das crianças nesta zona sofrem de desnutrição crônica Uma percentagem bastante elevada quando comparada com as cidades Onde a percentagem é de 35% Embora os habitantes das cidades tenham maior acesso à alimentação Por aqui, a desnutrição também é uma realidade Os especialistas falam de fraco conhecimento sobre a alimentação saudável A nível das cidades, muitas mães, por algum motivo Ou talvez por desconhecimento Acabam não amamentando as crianças ao peito E nós sabemos que o leite materno é o único alimento completo Quando eu digo único alimento completo, é o único alimento que vai fornecer tudo Que a criança, pelo menos durante aqueles seis meses, precisa para satisfazer as suas necessidades Mas muitas mães não dão E quem não dá, muitas das vezes, o leite materno São pessoas que têm poder aquisitivo Preferem dar as fórmulas Só que esta fórmula infantil pode, muitas vezes, não ser bem preparada Pode ser que está muito diluída Pode ser preparada em utensílios que não estão higienicamente seguros Podem fazer com que esta criança tenha uma diarreia e entre num quadro de desnutrição Como também podem não fornecer os nutrientes necessários que esta criança precisa No país, as províncias de Cabo Delgado e Nampula apresentam as taxas mais elevadas do país Acima de 50% Seguidas de Zambésia, Niaça, Tete e Manica Com taxas intermediárias Mais de 45% As províncias com menor incidência são em Nhambane, Gaza, Maputo, província e cidade Nós vemos que as nossas dietas, a nível do nosso país, são dietas monótonas São dietas que não têm todos os grupos de alimentos Ter todos os grupos de alimentos significa que nós vamos ter Vamos consumir todos aqueles alimentos ou nutrientes que precisamos para um bom crescimento e desenvolvimento O que é que os pequenos produtores de animais fazem com a carne que têm? Muitas das vezes não é utilizada para o consumo a nível da família Esta carne é utilizada para a troca, para a venda, mas nunca para o consumo Os recursos estão disponíveis Claro que eu vou ter que concordar sim Quando não existe, quando há esta falta de acesso, realmente a situação fica um pouco complicada Mas para as regiões onde há esta produção Existe realmente uma falta de conhecimento sobre como melhor utilizar esses alimentos A alimentação inadequada das crianças associada a problemas de higiene e saneamento Muitas vezes leva as crianças a desenvolverem a desnutrição e por vezes têm de ser internadas Em enfermarias de tratamento da desnutrição como esta, as crianças ganham a chance de serem tratadas e de seguirem uma vida normal É a busca de uma vida normal e saudável que este casal de gêmeos está há três meses internado nesta enfermaria do Departamento de Pediatria do Hospital Geral José Macamo Nem serão com baixo peso e não conseguiram recuperar Eu tentava fazer de tudo, dar às crianças Às vezes comiam cinco vezes por dia, quatro vezes por dia Isso é isso Com nove meses de vida, os gêmeos continuam com baixo peso Além do organismo não estar a desenvolver Não sentam, não gatinha, nem tiram nenhuma palavra É isso que me fez eu vir até aqui E tinham baixo peso Sempre que eu ia às consultas, sempre diziam que as crianças têm baixo peso Com o internamento, os bebês já estão a melhorar Para a mãe, o futuro é sinônimo de esperança Eu gostaria que as crianças crescessem bem, não terem dificuldades, eles têm e crescerem bem Enquanto conversamos, chega a hora da refeição Leite rico em nutrientes ou sopa de legumes É servida aos seus bebês A desnutrição crônica pode ser eliminada rapidamente em crianças menores de 12 anos de idade A mãe da pequena Helena, com um ano e nove meses, recebe a refeição Faltam três meses para ela completar 12 anos Portanto, ainda tem chance de não ter desnutrição crônica Ela estava sempre a abaixar pesos Porque ela pesava 10, 500 Depois foi pesar 7 Depois mandaram para levar para a pineta Depois eu vi que a criança não estava a recuperar Os cuidados hospitalares também já fazem efeito Como ela ontem começou a tomar leite Está com diarias, não diarias Mas eu vejo que elas estão melhor Quando eu saio em casa, antes de ontem Perlinhas delas estavam inchadas Essa parte também aqui estava inchada Mas mais que cheguei, começou a cumprir o contratamento Ela já fazia o... A média, o Hospital Geral José Macamo recebe mensalmente 25 crianças com problemas nutricionais Na primeira fase, o tratamento da desnutrição aqui no internamento Nós introduzimos o leite terapêutico Ele é realizado por leite terapêutico na primeira fase Que é uma fase de estabilização Usamos leite F65 Primeiramente, os leites terapêuticos são leites específicos para o tratamento Esses leites têm energia Então, complementando essas quilocalorias de 3 em 3 horas Vamos aumentar a energia da criança Tem proteínas, tem lípidos, tem carboidratos Normalmente, as crianças em casa têm menos refeição Tem uma refeição um bocadinho Tem duas ou três refeições diárias Aqui no hospital, a criança consegue ter oito refeições diárias Porque os leites são fornecidos de 3 em 3 horas A nutricionista Flora Domingos é responsável por controlar a evolução da saúde dos bebês Explica que, geralmente, as crianças chegam com peso muito baixo Mas os cuidados que aqui recebem evitam males maiores O tratamento que recebem aqui contribui de alguma forma Para evitar que o problema nutricional deles seja crônico Se é uma criança que vem com desnutrição aguda, grave, repetidamente Provavelmente, essa criança no futuro vai ficar com desnutrição crônica Agora, se é uma criança que teve a primeira vez uma desnutrição aguda, grave Foi tratada, voltou para casa e continuou com o peso ideal Essa criança pode ter menos chances de desenvolver a desnutrição crônica O setor da saúde diz que muitas vezes os bebês nascem saudáveis Mas envolvem complicações nutricionais Por falta de conhecimento das mães sobre a alimentação dos seus filhos O que nós temos constatado é que não há este conhecimento De como preparar a alimentação da criança Primeiro, nos primeiros seis meses A maior parte da população não faz o leitamento materno exclusivo Temos muitas práticas relacionadas aos remédios da panelinha Que tem que ser fornecido à criança enquanto pequena Depois, há a percepção por parte de muitas mães De que o leite materno não é completo Porque a criança chora muito Então, a partir dos quatro meses Porque a criança está sentada no colo da mãe E vai acompanhando a mão da mãe Quando vai para o prato e vai à boca Então, a tendência é pensar que não Se ele está a seguir a mão da mãe para a boca É porque ela também quer comer Num dos postos de saúde da cidade de Maputo As consultas pré-natais começam com lições Sobre cuidados que devem ter com a alimentação das mulheres grávidas Aquela comida que nós comíamos enquanto não estávamos grávidas Temos que aumentar para nós podermos alimentar o nosso bebê dentro A qualidade da dieta da mãe durante a gravidez É crucial para que o bebê nasça saudável O único inquérito representativo sobre a anemia materna no país Mostra a prevalência de um déficit de vitamina A em 11% E da anemia em 48% Esta jovem faz parte do grupo de mulheres grávidas anêmicas A técnica de saúde faz a medição da sua situação E recomenda cuidados alimentares Para que a doença não afeta o bebê em gestação há sete meses No princípio da gravidez, porque abri a ficha com dois meses Já sabia que tinha esse problema Recomendaram-me sal feroz Tomava duas por dia E tinha que comer algumas coisas que fazem com que aumente o meu sangue A mãe de primeira viagem está ciente dos problemas que tem Mas garante que seguindo as recomendações médicas Está a ter sucesso na manutenção da saúde do bebê Com a recomendação médica que eu tenho seguido Porque sou anêmica Tenho tomado muito sal feroz E reduzido alguma alimentação que eu gostava E agora tenho comido coisas saudáveis E tenho sentido boa Boa gestação até aqui Ações de combate exigem-se com maior rigor Até porque a desnutrição crônica também é causada por gravidezes precoces Nós sabemos que a nível do nosso país temos uma alta prevalência de casamentos prematuros Consequentemente de gravidezes precoces E esta adolescente ainda está em fase de crescimento Ela também acaba sendo um grupo de risco para desenvolvimento desta desnutrição crônica Porque se esta adolescente acaba se dizendo que é uma criança Que vai gerar uma outra criança As duas acabam competindo pelos mesmos nutrientes O que é que vai acontecer? É que se esta fase da gravidez na adolescência Ela vai gerar uma criança também com o estado nutricional Ou seja, com a sua saúde já comprometida Em 2011, o governo assumiu o compromisso de reduzir a desnutrição crônica De 43% para 35% em 2015 E 20% em 2020 A primeira meta falhou A ingestão de alimentos continua baixa Digo, na quantidade e qualidade desejada E também, de certa forma, a prevalência de doenças Principalmente em crianças Continua estacionária ou até com uma redução não muito significativa Tem havido um grande esforço por parte do governo Para melhorar estes serviços É preciso garantir que haja a unidade sanitária Onde a mãe está Porque a maior parte da população hoje tem que percorrer Uma distância muito longa para encontrar uma unidade sanitária É um problema grande E não são soluções fáceis Então é importante quais são as medidas mais estratégicas e eficazes Então estamos no momento agora buscando identificar Junto com os nossos parceiros e o governo de liderança E se identificar quais são as atividades que podemos apoiar nesse sentido Enquanto as soluções globais não chegam Cada mulher grávida é responsável por velar pela saúde do seu bebê Como é que gostaria que o seu bebê não excesse em termos de saúde? É, saúde muito positiva, muito bom É, mas é saudável Saudável, bonito, feliz E o programa de hoje termina por aqui Obrigada pela companhia Até a próxima edição Boa noite, voltamos para a semana Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite